É a G Magazine, dentro da UOL, na transmissão da 15ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. E olha essas imagens, que maravilha! É muita gente! E com a gente aqui, Daniel Rolim, do BBB, nossa capa do mês, né Daniel? Exatamente, adorei ter feito, estou adorando estar aqui. Uma maravilha, com chuva e tudo, vamos aproveitar até o final. Tem que gostar mesmo, para estar com essa chuva, né? São Pedro está abençoando. Tem que adorar, é causa nobre. Estou aqui adorando, maravilha, estou maravilhado, vou botar para lascar. É a primeira parada, Daniel? Primeiríssima, e você sabe, é a primeira gente, tu que esquece, né? É hoje. É hoje, é hoje. Cadê o coqueiro? Pois é, deixei, deixei Recife. O que que falta para você na parada gay, na sua concepção? Criatura, até agora eu não pude avaliar muito, que eu acabei de chegar, mas eu estou aproveitando o máximo. Eu acho que não está faltando nada, por enquanto, vamos ver no final do percurso o que é que eu observo. Tem que lutar pela diversidade, mas tem que se divertir também, não é? Dá uns beijinhos. Antes de tudo, tem que lutar simplesmente por ser humano mesmo, independente de ser homossexual, heterossexual, animal, qualquer coisa. É isso aí, Daniel, na cobertura G Magazine.